Eu tenho algo a dizer Para os manos daqui, para os manos de lá Tenho algo a dizer Para os manos daqui, para os manos de lá Salve, salve, boa noite Estamos ao vivo, programa Algo a Dizer 22ª edição Tivemos alguns probleminhas Tivemos não, né? Eu tive alguns probleminhas técnicos aqui Mas conseguimos entrar Estamos ao vivo, 22ª edição Agradecendo quem já estiver online Quem chegou aí E mais uma vez pedindo desculpas pelo atraso Esse programa aqui a gente está fazendo desde 29 de junho Já foram 21 edições Conversamos com várias pessoas do rap e da cultura hip hop E hoje estamos recebendo aí mais uma grande personalidade Um cara muito importante para a história do rap brasileiro Para a música preta e de rock Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Bem-vindo E boa noite, meu mano Acho que seu áudio está um pouco baixo, mano É, meu irmão Aí, aí, aí Agora foi, agora foi Essa porra desse microfone do caralho Bom, estamos aqui Salve a todos aí que estão aí online Pode ir para E é isso, estamos aqui, né? Obrigado pelo espaço aí Para a gente trocar a ideia E a pauta Origens Partidores Pô, estou muito feliz É trabalho novo Ideias novas Sonoridade nova Sonoridade nova E aí, mais um pedaço do caminho aí Sendo trilhado Vamos que vamos Dico está aqui com a gente também Dá seu boa noite aí, Dico Obrigado mais uma vez também por estar me ajudando Salve, salve, geral Salve, salve Quem está ajudando a produção aí Luciene, André, Claudinho Noizidi E muito feliz aqui novamente de estar no Algo a Dizer Com essa joia rara, Ed Rock Obrigado por ter esse convite O programa chama Algo a Dizer É, então É que você Você não ouviu a vinheta O programa ele chama Algo a Dizer E a vinheta a gente usa o Algo a Dizer Da voz ativa Eu imaginei É uma honra Participar aí dessa referência Da hora Salve Pô, e gratidão por esse disco maravilhoso que você fez aí Origens Partidores 2 Muito bom Muito obrigado A gente tenta, né? Estamos aí na batalha, tentamos Sempre É pra ver Coisas novas e coisas boas Com conteúdo, né? Eu vejo Que falta, né? Falta um pouco, né? Falta Sim, isso A gente gosta de jogar nesses campos, assim, entendeu? O campeão É difícil de atuar ali Aí Muita gente gosta do gramadinho Entendeu? Aquele tapetão O tapetão é fácil jogar A cada vez eu jogar lá Lá no terrão No campo de terra mesmo Tá ligado? Que é a raiz, né? No paro Quando você aprende a jogar Que a bola quica errado E Tem um Tem um morrinho artilheiro, né? Você entendeu? E aí a gente atua nesse Que é a experiência, né? Junta a experiência Com a colaboração De peças novas também Entendeu? Peças novas Eu falo em vários Em várias direções Porque tem DJ Que é novo Tem produtor Que é Experiente Tem participação Nova, né? Parceria nova Tem parceria Que já vem de longa data Amizade Já fizemos um trabalho Mas, né? Eu trago de novo Tem parcerias Que o cara É experiente Tem Representa Num outro estado E Pô Eu quis Tive a oportunidade Tive a oportunidade agora E chamei E veio E só Só somou, né? Só, tipo Fez um Redondou ali A bola pra nós Entendeu? E Quando Quando você pensou Você fez o Origens O primeiro Você Já tinha ideia De ter continuação? Ou isso aí surgiu A continuação surgiu Aí na pandemia? Essa ideia Veio Veio junto Com a pandemia Eu não tinha o que fazer Ninguém tinha o que fazer Não Não Se tinha ideia Do que ia acontecer, né? A gente Não tinha perspectiva Então A única Noção Que eu tinha Era de Fazer algo Fazer algo como? Pra não chapar o globo Eu 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 Negativa Negativa Eu fiz Eu Eu reverti Para o ponto Para o positivo Entendeu? Eu Eu vi que tava dando resultado 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 Eu Tinha uma Uma folha de 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 compromisso Com a gravadora Eu falei Pum Ninguém falou, é agora, entendeu? Pode estar e vai dar resultado, e foi somando ideias, ideias também antigos, ideias do outro trabalho, do ano passado também, que não sou possível estar no trabalho passado, no anterior, e aí deu agora, veio agora, entendeu? Como, por exemplo, o som com o Jorge do Peixe. Era para ter entrado no outro? No anterior, por conta da diversidade musical, tá ligado? Não é um rap puro, ali tem referência e influência diretamente de fora, é mistura, é uma mistura, uma mistura tribal, uma menção remete ao Nordeste, inclusive a eles também, é uma vontade minha de fazer um som há mil anos, já desde o Chico Sainz, eu sou fã, eu falo assim, pô, isso rende, rende um som, rende alguma coisa futura. Isso ficou ali, a caixinha ali, o arquivo ali, do lado direito, ali em cima. Mas essa música já estava pronta, é isso ou não? Estava a proposta. Mas a música já estava pronta para o primeiro ou não? Não, a ideia. A ideia. A ideia. E aí agora, sumariou, sumariou agora no segundo. Eu encomendei, na base, falei assim, agora é o momento. O outro eu tentei, não foi possível, não teve espaço, nem de tempo, nem espaço no disco. Agora, foi possível que eu encomendei antes de começar. Eu encomendei essa e outras, se não entrar nesse aqui, vai ficar para o próximo. Eu tenho isso, eu gosto disso, fazer misturas e trazer. Eu acho que do... Esse lance musical regional de cada setor do país. Eu vejo que dos quatro do Racionais, você é o cara que mais faz participações. Inclusive, eu acho que você foi um dos primeiros, a fazer uma participação naquela música ali do Taíde, Luz Negra, né? Você participou, desde ali, já veio várias participações, né? Você fez a... Você tem... Consegue contabilizar? Você tem número, assim, de quantas participações você já fez? Parceria? Tem umas que eu esqueço, mas eu lembro, assim, de algumas. Tem uma do Balinhas do Rap que eu fiz também. Sim, sim, é verdade, tem do Balinhas do Rap. O pessoal do Ritmin Blues, né? Isso. Salvador, era os molequinhos, aí, como eu colava muito na galeria, então, a Ritmin Blues, o escritório era na galeria, tá ligado? E eu conhecia o dono da Ritmin Blues, ele falou, porra, cara, só uma com nós. E aí, tinha vários outros da época, a gente Broncos, teve outros, né, que colavam a gente ali, mas a gente fortaleceu, tá ligado? Eu acho que parceria, participações, além da gente fortalecer, né, o rap, fortalecer o grupo, a gente fortalece o rap, né? Ainda mais hoje, na posição que eu me encontro, tá ligado? Fortaleço o grupo, mas eu fortaleço o rap, e me fortaleço também, você entendeu? Sim, total. Ah, mesmo, eu tô mandando minhas ideias, mas quem sabe que aí, em outra oportunidade, eu não teria, tá ligado? Não teria essa oportunidade, as ideias, mas esse dia eu faço música com um cabeleireiro. O que eu vou falar sobre cabelo? Mas o cara, ele faz cabelo afro, ele é especialista em cabelo afro, ele é, ele é, a imagem dele é uma referência, tá ligado? Então, no setor dele, eu estou o fortalecendo e o fortalecendo também. Porque pra mim é uma experiência, você entendeu? A ideia que eu tô lançando ali é uma experiência pra mim também, é um laboratório. Música pra mim é um laboratório, principalmente, né, as passagens que eu faço, tá ligado? Então, tudo isso, né, agrega no meu trabalho, você entendeu? Só me fortalece, que é um estudo que eu faço. Isso é como se fosse uma escola, um estudo pra mim. só vai somando só experiências, entendeu? E quando... Eu acho que o rap, ele foi entendendo isso, foi aprendendo com essas experiências, principalmente, né, racionais, é uma... é o maior experiência, é o maior grupo de rap que a gente tem no Brasil, assim, né, um dos maiores, né? E... tá fazendo o que a gente sempre falou, né, fortalecendo. E aí, eu lembro... É, ampliar as raízes, ramificações, entendeu? Cabelereiro é um exame. Pô, não tem por que fazer música com o cabeleireiro. Pra quê, meu? Vou lá pra contar cabelereiro pra fazer música. Tá? Mas o cara tem um projeto que une música, a cultura, o que ele faz é a cultura, ele faz dread, é a cultura. Você entendeu? A cultura, a música tá dentro da cultura, é a nossa cultura. Então, pô, a cultura, tipo, mano, não tem divisa, não tem fronteira, não tem... Você entendeu? São vários, eu posso fazer música com DJ, posso fazer música com dançarino, posso fazer música... De todo jeito, eu tento colocar e encaixar algum elemento da arte, da cultura. Ou vai ser o cara dançando, ou vai ser o cara grafitando, o grafite, o pintor, ou um fotógrafo que tá começando, mas ele, pô, ele tá, ele cresceu ouvindo rap, cresceu ouvindo racionais, e aí, pô, ele tem o racionais como referência, tá envolvido no campo também, e assim vai, assim foi gente. Sim, e aí, o que eu vejo de tudo isso é que o rap, ele foi evoluindo exatamente com essas experiências que as suas referências, por ser uma referência, foi fazendo, eu lembro que no momento que você fez um single, o primeiro single, assim, até saíram rumores, que os racionais tinham acabado, parado, e aí, eu acho que isso fortaleceu muito, justamente por causa disso, acho que deu uma abertura pra você fazer uma coisa sua, particular, né, deu essa liberdade, e continuou o racionais, e potencializou o racionais, tanto quanto o seu pessoal também, também quanto, e fortaleceu o rap, abriu a mente das pessoas que só fazia só naquela participação com o seu grupo ali, deu essa liberdade, né? A mentalidade é essa, não é fortalecer, não é fortalecer apenas um, mas é fortalecer o rap e ao mesmo tempo o racionais, tá ligado? Diretamente que eu tô fortalecendo o racionais também, eu trago junto, tá ligado? Porque qualquer mensagem, o racionais tá vivo, mas a gente continua, né? Continua a missão, e tamo aí, tamo trampando, tamo fazendo o que pode ser. Esse disco que você tá falando, a capa é um desenho, é um fã que fez o quadro, fez o desenho a lápis, aquilo lá é lápis, ele é da Cidade Tiradentes, na época eu ganhei, o fã me deu, eu gostei tanto do presente, que eu fiz questão de fazer a capa do disco. Aquela capa do disco solo é um quadro, entendeu? Exato. Desde lá, desde lá, eu já procuro saber, agregar, valores assim do, tá bom? em vários setores diferenciados. Ali era campo de terra ainda, Edvock? Aonde? Nesse disco que você tá falando, é campo de terra isso aí. Aí você tava jogando campo de terra ainda. Ele quer dizer da origem, da origem, ainda tava na raiz ali. A gente procura jogar, mano. É, mano, quando você vê que tá, tá muito salto alto, tropeça, você fala assim, opa, tem que voltar pra base. É, cara, a vida em si, né? É. Na construção, e assim, e esse disco seu, falando de origem, né? Esse seu disco, não sei se você tá vendo, eu mostrei a capa dele aqui. Esse, esse, esse primeiro. Então, e a gente falando de origem, eu tava falando pro Dico, a sua conexão com a gente, com o Boca da Forte, começou a partir desse trampo aqui. Foi com esse trampo aqui que começou essa, essa conexão também, que a gente fez, fez matéria e tudo mais. E, na construção... Oi? É, a produção sua, a produção sua. E, e falando até em produção, você não, não, não pegou mais nos equipamentos, não faz mais nada. Cara, faço questão de não fazer isso, tá ligado? Faço questão de, 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 concentrar a minha energia apenas na escrita, entendeu? Eu acho que rende mais. Porque, naquela época, não tinha tanto produtor igual que hoje, entendeu? Então, era necessário produzir. Por conta da espera, da demora, e da demanda, e, e poucos produtores, e aí, o que vinha demorava muito, e não vinha do jeito que você queria, e voltava, demorava mais tempo, de novo, tá ligado? Uma semana, duas semanas, pra fazer um som. Hoje, já tem, já guardado isso, tem música, todo, todo, todo dia, todo dia. Todo dia tem música, todo dia, todo dia. Eu guardo, tipo, música pra mim, pro próximo trabalho, já tem música, pro Racionais, pra participação, com vários projetos na mente, de tanta música que tem, entendeu? Não é necessário fazer. Deu pra sacar como que vocês guardam, naquele, naquele, não sei se no museu, mas exposição que vocês fizeram, e tem letras de música escrita, fitas, disquete. É, então, aí a gente acaba guardando. Antigamente, fazia fazer de uma outra forma, né, cara? Inclusive, eu comecei a produzir, né, pra mim, por conta da, da, da necessidade, e aí, ao mesmo tempo, como eu uso tudo como laboratório, escola, né, eu comecei a fazer base pra fora também, porque era necessário. Eu fiz música pro DMN, com o SMJ, aí fiz música pro K, de 9E, fiz música pro Magidão, espaguei, tá ligado? E ao mesmo tempo, eu tô ali estudando, mas não tem o que eu tô fazendo música pros caras, eu tô me aprimorando, tá ligado? Tô rapidando o meu conhecimento, entendeu? Lá na prática, sacou? E aí, só, é, só que aí, pô, tanto é que não nada como um dia, as músicas, todas as minhas músicas, foi eu que fiz, todas as músicas do Brau, foi ele que fez, e aí, os detalhes e tal, a junção ali do Blue, e KLJ também, com o KLJ DJ, tá ligado? Então, nós, mesmo, fizemos o disco, nada como um dia, você entendeu? Pela experiência que a gente teve, no Sobrevizão do Inferno, que a gente tinha aqui, né, dependia de um produtor, dependia de um músico, dependia de um, foi se aprimorando, e com o tempo, a necessidade fez com que a gente colocasse a mão, né, na máquina, se você tá me entendendo. Da hora. Vou dar um salve aqui pro pessoal que tá, que tá no chat aqui, você não tá vendo, mas tem uma galera, o DJ Célio colou, o DJ Célio lá da galeria, você conhece, né, mano? Eu sei, eu não tenho muito disso, eu não tenho. É, DJ Célio, semana passada a gente fez com ele aqui o programa, semana passada a gente fez com o Célio, e ele tá aí no chat, DJ Cortes Certo, Luciene Cortes, Doc Sujo, Black Alquimista, o André aqui do Boca da Forte também, o pessoal aí na sala, quem quiser mandar pergunta aí, manda se for possível, a gente repassa aqui o Noize D também, lá do Sul, nosso parceiro, e você, na construção desse disco aí, mesmo na pandemia, quando você foi fazendo as músicas, ou mesmo uma ideia que você já tinha, você já tem ideia de quem você vai convidar pra participar? Você já faz, você já tem essa visão? Então, na matéria, nas ideias da produção, hoje, é muito mais fácil pra mim concentrar só na escrita e dirigir o resto, eu dirijo o resto, então tudo que eu faço é tipo, é encomendado, você entendeu? e aí eu procuro as peças-chave pra poder, que me favorecem, né, o produtor, o DJ, o cara que vai mixar, o cara que vai masterizar, o cara que vai fazer a capa, eu gosto mais de arte, eu não gosto de fotografia, eu gosto mais de arte, fotografia também, também, mas nesse momento eu tô me vencendo a arte, o desenho, eu sempre quis fazer, e como é um projeto um, dois, três, eu acho que tem que ter uma continuidade, aí eu procuro, então tudo isso é encomendado e eu procuro as pessoas, os profissionais que entendam a minha língua, que falam a minha língua, você tá entendendo? Eu montei, no primeiro tempo foi um time, no segundo tempo 70% outro time, mantive a base e 70% outro time, e tá dando certo, você tá entendendo? por quê? Porque eu achei só que era mais difícil fazer tudo sozinho, mas muito mais vidas e aí cada um mais forte também, resultadamente mais forte, mais fácil trabalhar com o grupo, sozinho é muito mais difícil, porque tudo você faz, tudo você tem, ter a sua aprovação, seu olhar, sua ideia, sua palavra, a sua negativa ou positiva, entendeu? Então, mais sai do seu jeito, e a hora que você quer ou não. Desde a ideia do tema até o clipe. É tudo as ideias somadas, é lógico, mas é que a gente também tem o que eu não queira no bagulho. Fez as participações até o final, até o final, eu falo assim, não, é isso, né, a ideia é essa, pode ver que as músicas, o disco inteiro tem um roteiro, começa, tem a apresentação e tem o fechamento. Tem uma ordem, né? Você faz crescer os parceiros também, você ajuda a protagonizar o trabalho de qualidade daquela pessoa que talvez não tenha tanta visibilidade, você traz, você ajuda a fortalecer e protagonizar e crescer a cultura num todo, né? Tem coisas que vão aparecer no decorrer do trabalho, você está em contato com os produtores, está em contato com a diretoria, com a gravadora, então várias coisas vão aparecendo, muita coisa que eu estou te falando não entrou nesse trabalho, que a barra próxima não estava madura o suficiente para ficar no próximo. Tem muita, mano, eu fiz muita coisa, muita coisa, acho que fiz tanta coisa que não coube nesse trabalho, não estava preparado, não estava preparado, não era o momento, de repente até, pô, tem música de repente, tinha, não é possível, não é possível, com o Alceu Valencia. Nossa, que louco, hein? E aí, tipo, não encaixou, e é um trap, trouxe a influência do Nordeste para o trap. Nossa, muito bom. A gente conseguiu, conseguiu fazer, só que ela não estava o suficiente por conta também de autorização, de sample, atrapalha, time, sabe? Então, é muita coisa que envolve e a gente, pô, é sempre o melhor, que é sempre... qualidade. É isso. Esse disco também te trouxe... esse disco também te trouxe uma experiência fora do comum na situação da pandemia, né? A gente está nessa situação toda aí que não mudou nada e quero saber esse processo de produção sua aí, acredito que você não deve, não sei se você encontrou todo mundo, você costuma, nos outros discos você também já, você encontrou todo mundo, você já tinha... Mais ou menos, uma experiência nova, realmente isso ficou isolado, ficou espaço restrito porque você não sabia como lidar e não podia sair de casa, porque... Aquele pessoal falou que estava no ar, aí fudeu, né? Está no ar, fudeu, como é que você vai sair de casa? Porra, puta que pariu. Mas só que, eu já fiz... principalmente nessa época em que eu produzia, eu vivia dentro do estúdio, então, para mim, eu já vivia esse momento assim, isolado, eu vivia dentro do estúdio, passei muito tempo dentro do estúdio, tanto tempo que eu cansei de produzir, parei de produzir, tá ficando verde, o sol pegava, o sol estava sério, estava noite e dia dormindo e a noite dentro do estúdio ou vice-versa, vivia dentro do estúdio, então, quer dizer, essa experiência eu já tive, já estou lá, então, eu sei, eu já tive essa experiência que a concentração não funciona, eu consigo ter resultado desse jeito, dessa forma. Então, essa parte, para mim, foi fácil, né? Até é melhor dessa forma. É uma concentração, uma concentração forçada, né? fazer eu agradecer, é uma concentração forçada, até agradecer, mas porque foi um resultado bom e era necessário, né? Foi necessário. Lógico que ninguém quer, né? Ficar forçado, né? Ser forçado a trabalhar, ninguém tá lá. Quem é? Mas eu vi que era a única saída para mim, entendeu? Aí eu resolvi, né? Falar sobre coisas que ainda não falei, ou se já falei, falar de uma forma diferente, usar uma técnica de música que faz tempo que eu não faço, entendeu? Música que eu tenho ali faz tempo que eu não faço. Já fiz, mas agora fiz de uma forma com técnica diferente, entendeu? Juntei toda essa experiência do time, né? Juntei o meu, a possibilidade de arriscar solo, né? Solo eu posso arriscar mais, entendeu? E, né? Somei tudo com outros, profissionais que me ajudaram, entenderam o que eu... O seu primeiro trampo, você lançou o CD e o vinil, né? O primeiro trabalho solo, né? Que era um single, um EP, não era um álbum, né? Esses seus outros trabalhos, esse trabalho, tem planos de lançar alguma coisa em vinil? O Black Alquimista perguntou aqui, Salve Black, deixa eu dar um salve aqui, Bárbara Cortes também, Cláudia Santos, minha namorada, boa noite, também chegou. Então, você tem a intenção de lançar alguma coisinha? Boa namorada? É, ela entrou aqui, ó. Minha namorada tá no ar aí, não? Beleza. Se não falar, você apanha contigo. É, não, é, tem que falar, né, mano? Tem que... Essa parte aqui, essa parte nós vamos salvar, hein, Cláudia, Cláudia Santos. Cláudia Santos, primeiro total, é nóis, sintonia aí, saúde. Tá com nóis, tá tranquilo. Da hora, pô, tá acompanhando o trabalho, da hora. Olha. Então, e aí, tem algum plano de lançar vinil desse disco? Sim, cara. É, não sei quando. Mas assim, o CD, eu tô, tô, tô ali, tô na pressão ali, o CD, igual o outro, né, o outro, ok, de número mínimo, né, não vende mais, né? É. Então, eles não investem nisso, tá ligado? O que tem é, tipo, pra colecionadora, ou fãs mesmo, e tal. Então, vai ter, mas é, número pequeno, assim. E o que eu acho que vai... A música é digital, né? É. E eu imagino que, pelo menos pra gente que gosta de ir num show, que a gente tá ansioso é de ver o... Eu vi o show de lançamento de vídeo, né, que você fez, mas a gente tá ansioso pra ver o show desse disco também, que eu, né, que deve ser juntando todas essas peças, esse conjunto, né? Porque uma coisa é você produzir no estúdio, outra coisa é você mostrar isso no show. É, cara, eu acho que é um momento de celebração, É, pra isso, a festa da festa. Eu não sei quando vai ser isso, né? Eu espero que o momento já... Já... Já tá tranquilo, né? Tá todo mundo cantando todas as músicas. É, já vai estar todo mundo cantando, né? Mas, por enquanto, é só promessa, né? Enquanto isso, eu tô ensaiando, né? Tô ensaiando e divulgando. Demora muito pra decorar. Muito, 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 né? Desde sempre. o dia inteiro. Será que o lançamento faz muita música ou não? Não sei. O lançamento é quando faz o show. Tem muita música. E você, hoje, hoje a gente vive, usando o título, títulos de músicas que você fez, a gente vive tempos difíceis e todo dia a gente tá num beco sem saída, né, mano? Você imaginava que essas músicas seriam, infelizmente, né? Que, infelizmente, tantos anos depois, elas ainda seriam atuais? Então, você vê que a gente tá procurando a fórmula mágica da paz e às vezes a gente acha que é que é ser um ladrão. Hoje eu sou ladrão, cinco, sete, né? E vive, né? Pô, quer chutar o balde, foda-se. E vai pra guerra. Aí não deixa em paz. Isso sempre tá na nossa vivência, né? Tá no dia a dia. Não mudou, né? Faz 30 anos a gente tá falando é o mesmo tema, né? Pela liberdade, respeito de ir e vir. Estamos falando hoje, um dia, pelos respeitos de ir e vir. Falando de um bagulho que a gente falava há 30 anos passados. 30 anos atrás, falando de racismo. Só que hoje tá muito mais claro, né? Tá muito mais a mão. Antes a gente falava que era um racismo velado. Hoje ele foi revelado. Principalmente com a internet, com o celular. Renúncia, protesto. Tá muito mais muito mais vivo, né? Tá muito mais claro. É isso, né? Tá muito mais questão de pauta, né? A gente tá falando sobre isso. É muito necessário falar sobre isso. Discutir sobre isso. Como mudar? É como melhorar? Todos os setores. O cara fala sobre sobre, pô, vidas brancas importam. É óbvio que importam. Todas vidas importam. Isso a gente nunca falou que não. A questão do vidas negras importam, vidas pretas importam. A gente fala que parem de nos matar. Essa é a questão. Você entendeu? Muito mais vulnerável. A juventude negra, periférica, mais vulnerável. A gente tá falando sobre vulnerabilidade. Você entendeu? É isso. É alvo. Fácil. Estamos falando que não importa as outras vidas. É óbvio que importa. Todas vidas importam. O ser humano, o mundo... Mas quem tá mor... Mas só um lado tá morrendo mais, né? Então, aí... Meus tão morrendo. Pô, parem de nos matar. Como eu vou falar pra eles? Então, tem que ter um grito rasgado a tempo. Aí, tem uns que compreendem e correm junto, outros não. E você fez... Você compôs várias músicas importantes nesse sentido, né? Desde o Negro Limitado, Negro Drama, você fez várias músicas. A gente conversou com o KLJ aqui, faz o quê? Acho que umas duas semanas a gente trocou ideia com o KLJ. E aí, a gente perguntou pra ele quando caiu a ficha dele, que ele percebeu que ele tava mudando vidas, tá ligado? Que ele tava influenciando várias pessoas. Pra você, quando foi que você percebeu assim que você falou, porra, a galera tava seguindo o que eu falo, o que eu canto, eu tô salvando vidas, tô mudando, tô mudando o caminho das pessoas. Quando caiu a ficha, né? Tô... Veio mesmo a palavra responsa, né? Falou assim, pô, vocês são responsáveis por isso, vocês são a referência disso. A gente nunca quis. Assim, eu falo a gente, mas é eu. Cada um, se você... Cada um, se for responder, responde de uma forma, né? A gente nunca quis, eu nunca quis carregar essa resposta porque é um lance natural, você entendeu? É natural, a gente fala isso naturalmente, tá ligado? Essa, a gente aprendeu a fazer música assim, eu aprendi a fazer música assim, aprendi a cantar assim, a escrever assim. A nossa poesia é isso, a gente fala, né? E a gente vê, vive, é uma questão de discutir, tá ligado? Pra questionar mesmo, pra se questionar, pra ver os limites, aonde vai, de onde foi, né? Qual que é? Por que estamos aqui? Acho que a ficha caiu quando começou a ter o retorno da vida no desafio. Realmente, caiu aí. Daí pra trás, tem muita coisa boa, né? O retorno tá aproveitando, né? O retorno, ilusório também, né? Calma aí. Show, show é fama, não quero, não, fama, palco, muito show, falta tempo até pra raciocinar. Você vivencia, parece que você cria uma bolha e você fica ali naquele mundo, né? Só de show. Show, viaja, show, viaja, e você fez o trabalho e você ia voltar pra realidade, pra rua, andar na rua, conversar com as pessoas. Esse feed, né? As pessoas, a resposta, O contato físico, A quebrada, seus amigos, o povo, você só vê, só com nada a ver. essa ideia, aquela ideia, tal, tal. E aí, lógico, somou com as outras, né? Passadas, tal. E começou, onde foi? O que? Que começou, né? Foi o start. O start foi no Homem na Estrada, foi na Sobrevivendo também, que a gente estava falando de uma, não sei, a Sobrevivendo é praticamente uma denúncia, não, eu disse que inteira, né? Denúncia de injustiça, né? Nas periferias de São Paulo. Mas aí, o retorno veio no Choro Agora e Retorno. Essa é a ideia. Opa, isso é o caminho. Desafio, paz. Eu sou bom nisso, você entendeu? Bom nisso, sai naturalmente, sai fácil, tá me entendendo? Então, eu procuro retornar, meio que uma cadeia, não, um ciclo, né? Vai de volta, tá ligado? Que vem pra mim, vai de volta e vice-versa. Quando der a boa, vem o retorno, eu falo, pô, vou continuar, devolvo coisa boa, procuro, né? Vou ver coisa boa de novo. Inês? Vai de volta. Nesse disco aí, essa conexão com as origens foi todo tipo de origem, origem de onde você veio, origem religiosa, origem musical, origem de onde a música, tudo. Você buscou em cada faixa ali. étnica, estado, estranidade, entendeu? Meu coração, pô, eu não sou apenas da Zorana, onde vieram meus pais? Pô, do Nordeste, pô, minha mãe, eu sou pai da Bahia, mas aonde vieram os deles, entendeu? Aproveçando o oceano, foram parar na África, ainda tô nesse processo, ainda desse entendimento, tá ligado? Eu só cago, tá ligado? Eu só recargo. Eu acho que o seu microfone tá com mal contato aí de novo. É isso, né? Aí, 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 aí. Esse mic aqui é pra tudo. Eu faço o esporte com ele, tá oxidando, de tanto suor que tem nele. Já levou umas pontadas. Já troquei umas dez vezes esse ano, já, esses fones de ouvido é uma bosta. E na construção dessas origens, desse disco aí, nessa busca de origem, quais as primeiras músicas que você, que ficaram prontas? Desse disco? É, desse disco. Vidas Negras. Ah. Primeira música. Esse tema já é do ano passado. Eu já pensei nesse tema no disco passado. Aí, não deu, eu falei, porra, mano, tá guardado. Fechei só Vidas Negras, porque Vidas Negras é para todos. Importam o momento que a gente tá passando, né? É, e aí ela veio como, né, uma posição política, né? Foi o primeiro, foi o primeiro single, né? Então, e aí eu, né, eu não gosto de falar dessa forma, porque foi uma, são momentos tristes, né, que a gente tá passando, mas eu aproveitei o momento para não passar batido, passar em preto, para não falar em branco. Eu acho que a gente tinha que, eu acho que a gente tem, né, que aproveitar o que a gente, não sei lá, qual o palco seja, né, para, é, para mostrar a sua posição, né, para a sua posição política, na sua opinião, tá ligado? Você tem a dizer, eu digo através da, da música. Isso aí foi uma, de uma, né, pecado, assim. Olhem para nós, olhem para cá, tá tudo errado, assim, tá fome. Tô matando, estão nos matando, tá fome injusta, brutal. E, mano, você, você é bem perfeccionista para produzir as músicas, né, eu lembro que, é, o Ganja May me falou que no disco No Nada Como Um Dia Após Outro Dia, tem uma letra que você fala de um carro, do Opala, e aí ele teve que captar o som exatamente do carro que você, fala na letra, é real essa história aí, no, o Ganja May. Ah! Que ele teve, da Paraty, ele teve que captar o som do escapamento exatamente do carro que você, a brisa, né, brisa, brisa nossa. Fumava muita maconha, fumava demais. Aí a gente queria sempre, quando a gente está fazendo o som, a gente quer passar o que a gente está sentindo, entendeu? É exatamente provocar naqueles que vão ouvir o que a gente está sentindo na hora que a gente está fazendo a música, porque é isso que a gente quer, que a música provoque, esse sentimento que a gente tem. Então, pô, tem que fazer também, né, o cenário ali, já que você não vê, você vai ouvir. Então, a música, como fala, de rolê na quebrada, de Paraty, vai ter que ter o som da Paraty, pô. Qual que é o som da Paraty? Foi lá, pô, encosta o carro aí. Ele falou que puxou vários cabos, puxou vários cabos, mano, para sair, para levar lá para fora, para levar o microfone. Cara, exatamente, é isso mesmo. Então, a gente faz isso aí em tudo. Faz em tudo. igual era na era do rádio, na era do rádio, não faz barulho todo, velho. Tá ouvindo, né, pelo menos imaginar. Tem vídeo, né, vídeo é clipe, tá mais fácil o acesso, É, mais real. Mas nesse, nesse disco, mas nesse disco aí, teve alguma perfeição nesse nível aí? Teve alguma coisa que precisou fazer, assim, para ser mais real? Uma falta, não falta, não. Falta de, 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 fazer de novo. Se eu fosse fazer de novo, gravar de novo, sim. Uns erros, mas aí erros pessoais. Entendeu? Vocal, não de, de técnica, não. De produção, não. Produção, não, não, Então, perfeita, 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 todas perfeitas. Tem uma participação que você, é, normalmente, acontece de estar assim, não sei se, não sei se eu posso falar normalmente, mas sempre acontece de, de escutar assim, tá, que é o sombra, né, você gosta de trabalhar bastante com sombra, né, eu vejo que é um, uma relação, tem uma relação da hora ali, e as músicas são diferentes, uma música pra outra, e esse disco tá, nesse disco a música também veio classeável, é um sucesso essa música aí também, pesada. Valeu, cara, obrigado. Mas assim, ele é de longa data, amigo, pessoal, a gente já fez, e fazia tempo que a gente não fazia nada, eu queria fazer com um grupo, não foi possível, por conta do momento, mas aí ele tá representando, né, o grupo ali, eu acho que o grupo ali ia encaixar certinho, porque é a brisa, o grupo entende a brisa, mas poderia não ser eles, poderia ser mais, mas só que é pouco, sei lá, mais uns dois ou três, nome no máximo, ele como estava mais próximo, rápido, pum, já respondeu, que vem, somou comigo, entendeu, entende a brisa, e a cara dele, entendeu, ele respira aquilo. E essa participação tem a ver com origem também, né, porque ele participou do seu primeiro trabalho solo, né, é meio que uma busca também, né. Isso, é, de longa data, lá desde o começo e faz tempo que a gente não trabalha junto. Então, aí eu tenho um som, que é a proposta, eu falo, caralho, mano, isso aqui é a cara dos caras, e já tenho, já, né, já uma ideia de fazer um, parceria que estava um trabalho com esse comigo ou com eles, veio agora a oportunidade do meu trabalho, né, falo assim, e aí, tá disposto, pode ir pra, pô, maniga, demorou, tá encostou já fácil, dias depois, dias, pouca coisa, dias depois já estava no estúdio gravando, longe, cada um no seu canto, já foi pro estúdio, já colocou a voz, falei, é isso, é isso, o que foi, respira, a gente fala a mesma língua, né, mesmo dialeto, entendeu, a gente tem a mesma, a mesma sintonia de ideia, de ideia, mano, fala, fala igual, pensa igual, tá ligado, é a sintonia, é, tem isso de você escolher o jogador certo pra aquela posição, né, pô, aquele dia você monta o time, você já sabe, o time que você vai enfrentar, você já sabe como montar o time, e o que faz, né, os treinadores, eu me coloco assim, tipo, um treinador, entendeu, o jogador certo pra montar o time. É, tá mais experiente, né, observando, né, experiência, né, experiência vai, vai dando isso, né, você colocou, pra melhor, ou pra pior, né, pra mim, acho que tá ajudando pra melhor, né, e a arte, né, foi feita pelo Opni, né, grafiteiros da Zona, isso, grafiteiros aqui da Zona Leste, mas foi encomendado a arte, foi, você encomendou? Sim, mas um colaborador, mas um parceiro de longa data, que, puta, que eu sempre quis fazer, nos meus discos, eu gosto de envolver arte, e aí no anterior veio o Alexandre Teto, ele veio com os traços dele, especialista em África, né, em África americana, deu aquele, aquele tom, ela falou assim, ó, só quero, eu sabia que ele, que ele fazia os traços dele, né, que tem o estilo dele, tem um traço dele, o artista tem o seu, o Opni tem outro, pode ver que o Opni tem um outro traço também, típico, singular, cada um, e aí, eu falei assim, eu quero, eu quero, você me desenha na capa, e alguma coisa, que remeta, que faça menção à África, só que não, então ele fez o mapa do Brasil ali, e com, né, as suas influências africanas, entendeu, nesse, já falei para o, já, boa tarde, agora é o momento, né, eu, você, e ele já tem o olhar da quebrada, tá ligado, assim, eu quero eu de bombeiro, aquela letra aí, e, e, com a bandana, o resto é com vocês, aí o Javier, fala, já que é o arte finalista aqui, faz a arte final, como ele fez a somatória das imagens, o Todd fez todas aquelas imagens, o que você viu, vou postar na semana aí, o bastidor da criação, todas aquelas imagens que você vê na capa, são várias telas, tá ligado, é uma colagem, é tipo colagem, é, então, aí, é onde entra o trabalho da arte final, você vai juntando as imagens no computador, aí, cria tudo aquilo, inspirado em James Brown, Todd Rock, tem uma música que você fez, James Brown, aquele disco reality, tem uma outra música que você, tem uma outra música que você fez, que eu não vou, não estou lembrando aqui agora, mas, é, que você está dentro de um estúdio, e, dentro de um ambiente do estúdio, e está passando várias fotos, de vários momentos seus, aparece sua família, videoclipe, sonhos em construção, é do outro disco, né, é do, é do, é do anterior, é, esse disco, esse, eu me fez, quando eu vi a primeira vez, eu me arrepiei, assim, também, que, você que está contando a sua história um pouco ali, né, você está contando a sua trajetória, eu fiz uma homenagem, a verdade é que, pô, praticamente, deu o norte, né, deu a referência, assim, que eu ia falar, que eu sou, conheci o cara, ele viei na Vila Amazém, estava a bairro na Vila Amazém, o grupo de samba na Vila Amazém, eu conheci a música na Vila Amazém, é, lá, da minha história, da minha vida, eu contei as duas coisas, uma homenagem, ao mesmo tempo, contando uma parte, influência e adolescência, e aí, transformando isso em vídeo, assim, como que foi a produção, assim, da seleção de fotos, você imaginava fazer desse jeito que foi feito, ou, ou, o diretor que fez uma proposta, como que foi a ideia? O diretor, né, a gente, os pratos, vem com as propostas, pô, é, direção, procura um profissional, né, e esse profissional, traz o roteiro, traz a proposta, eu aprovo ou não, eu aproveito, da hora, perfeito, são profissionais bons ali, desde fotografia, até a direção musical, são, assim, e, o... o... Ah, foi bonito, perfeito, não tenho o que falar, da hora, me surpreendeu, entendeu? E, tem mais algum... Foi, foi, juntou várias fotos antigas, fotos, é, fotos de convite, ali, que foi colocado aí, imagens pessoais, do grupo, da caminhada, né, é legal, é bem... e tudo no tempo, volta no tempo, eu só amei isso, voltar no tempo, é bem louco, tem... sim, vai sair, eu tô editando, tô falando que os caras, todo dia, já, já, já tá aí, já tá no pente, quase, edição, né, 10% falta, 10% falta, e aí, inclusive, eu falei hoje com o coordenador Rigola, Matheus Rigola, né, já umas duas vezes, e tem um próximo também, que ele também fez, que é o, acho que vem na virada do ano, esse agora é o Havaí, que é com o Jorge do Peixe, é, final dos tempos, Apocalipse, é atual, e o outro fala, né, Novo Amanhã, que é com o Tiaguinho, né, mais, mais um, tipo um R&B, né, uma música clássica, né, se você for ver ali, era estilo clássico, a gente fazia música, eles eram nos anos 2000, 2000 essa base, né, só trouxe só o ontem, para o hoje, né, risado, menino bom, energia boa, bonito, entendeu? Foi inédito, né, vocês nunca tinham feito junto, né? Isso soma. Essa, essa com o Tiaguinho, amigo contemporâneo, tudo, sou fã dos caras, e vice-versa, uma conversa mais rápida, muito mais fácil. E foi, deu um salve, pum, pulou para dentro rapidão, dias já, já fez o clipe, aí já, a virada do ano já sai, já, visão para, né, esperança, e, isso aí da cara. Essa com o Tiaguinho sozinho, com o Jorge do Peixe, é tudo parceria inédita, né? Parceria que você não, você não tinha feito ainda, né? Eu procuro trazer coisas novas, assim, surpresa, negra, inesperado, inesperado. Ninguém imaginava, nem eu imaginava ter essa ideia, Pô, Tiaguinho, mano, o que que eu vou fazer, mano? Tiaguinho? Pô, aí eu liguei quem? Liguei os caras, o Sérgio, o Sérgio, tá ligado, o Sérgio Santos, que fez a mixagem, a masterização, ele tem um grupo de produtores, chama Dobbs, não é o que eu vou falar? Dobbs, não lembro. É só, terno sob medida, entendeu? Comenda, filho, liga lá, pá, que era o número tal, os caras, pum, isso, entendeu? São do Rio de Janeiro, pra ser um caracinho, ser assado, pá, manter as medidas certinhas, tal, referência, tal, veio isso, isso aqui é um clássico, só que não, moderno, antigo, mas moderno, ao mesmo tempo atual, atual por quê? As peças, né? A tonalidade, a verdade, então, e o Tiaguinho, que é o moleque novo, entendeu? E aqui é carismático, né? popular, o mundo gosta, tem a energia, é bonita, eu, não só veio, só assomar, só, só, tem essa visão, você tem que ter essa visão. Gustavo, mandado, a vai também, a vai também foi, foi mandado, estratégia, planejado, sei, quero fazer uma música assim, com tal pessoa, aí produtor, eu liguei para o cara lá, na casa da Zona Norte, é do Rio, isso é da Zona Norte, cara, músico, multi-instrumentista, ficou tudo, pô, pau, violão, tudo, e fez um som que é, né, referência, e já, música com intenção. Da hora, da hora, dá um salve aqui, DJ Bazin, colou. Tem músicas que não, essa, do Sombra, veio depois dela estar pronta, depois de eu escrever, depois do refrão, eu, já apresentei, já apresentei para ele, eu entendi ele, posso, pronto, viu, posso, pronto, tinha, tinha uma, eu não sabia onde, como, a música, falei, viu, a responsa, ele tem, ponte para chegar, entendeu, sabe quem, salve, o campo, sabe quem é a camisa, sabe quem é, o 5, o 8, o 7, o 11, sim, sim, dá um salve aqui para o DJ Bazin, colou também, chegou aí para acompanhar a gente, e você, nesse, nessa montagem, desse time aí, na construção do disco, tudo mais, quais as, as últimas músicas, qual foi a, a última, ou as últimas, a ficarem prontas? Última, foi, as últimas foram, a, foi a primeira e a última, a primeira, que abre o disco, abertura, origens, abertura, é, e a última, que é, a, heads up, né, heads up, isso, elas, elas chegaram, é, a finalização mesmo, porque, eu acredito que tinha que ser, eu acredito que tinha que ser assim, essa, essa, essa última, que é a, 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 ela está, eu, 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 eu não conseguia desenrolar ela, tá ligado? Não conseguia. E aí, porra, cara, a gente tem, né, todo o nosso, é, todo o nosso, a gente tem todo o nosso, nosso time e tal, né, meu, tem a diretoria artística, tem a, tem a, mas nesse caso, a diretoria artística, em reunião, conversando sobre, eu falava, porra, meu, essa música, ela tem que entrar, esse som, esse beat tem que entrar, como vai ser feito, como, ela tem que estar, aí faltava, tipo, semanas para fechar o bando, eu estou tentando, desenrolar ela, e não conseguia, não conseguia, ela ia ficar de fora, e aí, eu fiz umas 10 versões dela, tem 10 rap escritos nela, que eu vejo que é o mais simples, de todas as músicas, foi a mais simples, não, e, que é o jeito que começou o rap, né, passou a menção ao passado, nela, sem, sem refrão, sem refrão, o jeito de cantar, o jeito da batida, que é com sample, é, é, tipo, anos 90, é, e você falando assim, que foi a última, quem ouve o disco, dá a impressão, que ela já estava pronta, faz tempo, que ela já, a impressão que dá, é que foi uma das primeiras, tá ligado, ouvindo, ouvindo, ela foi a, foi pra fechar mesmo, né, pra fechar mesmo, a cadeia ali, o ciclo, né, pra fechar mesmo, o pacote, né, conjunto, a obra, ela e a Headzamp, a Headzamp é, é o futuro, e ela é o passado, né, e o meio, é o hoje, sacou? É, o, o pessoal que tá acompanhando aí, que não ouviu ainda, mano, o disco, tá disponível aí, o disco Dead Rock, em todas as plataformas, tá ligado, já tem, tem os vídeos, né, os vídeos da música, só Deus, Vidas Negras, e a, a origens, né, a abertura essa, que a gente acabou de falar também, tem um, um vídeo, são, no total, 15 faixas, né, 15 faixas, participação, eu fiz em casa, gravar de celular, você acredita? o, a música? Não, o, o vídeo? Ah, o clipe? É, é um meio clipe, meio lírico, né? É, umas colagens, várias imagens, uma mistura de, de tanto que eu, que eu queria, tipo assim, né, dar a minha palavra, aparecer, assim, mano, tem que falar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tá? E aí, tipo, pô, afirmação, tá ligado? Aí, a mulher gravou, eu na sala cantando, tá ligado? E aí, a só Deus também fala, não, erros e acertos da vida, das pessoas boas e ruins, daquilo que você... Trairagem, né? É, a experiência negativa, né, das pessoas que estão ao seu redor, tá ligado? Traição, e que você tá, você não tá a escape, né? Ninguém tá, 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 vive, ninguém tá salvo, né? Ninguém, Ninguém, pô, bem de casa, então, nem eu, sabe? Não tô contando uma história, é verídico, sabe? São pensamentos, assim, né, que acontece, pode, acontece a todo momento. E essa música, tem uma música, a, com o Flaco, né, de Angola. Por que esse título, de Angola? Cara, porque eu, eu acho que, é, uma que é o que canto, né? A de Angola, quem cola, eu sei, e pra rimar, a rima, vê de Angola, que cola, só a de Angola, quem cola, eu sei. quem é de Angola, é a do gueto, entendeu? Eu quis fazer uma menção ao gueto, que é o, é, ao mesmo tempo, a África, né, fluência, aos pretos, né? consideração, deixa, 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 deixa seu salve aí, mano, isso, deixa seu salve aí, a gente teve um problema aqui na, na transmissão, achou o espírito de amar, para fazer essas finais, amar a palma, é, mano, ave maria assombração, deixa eu te falar, pô, só tenho a agradecer aí pelo espaço, pô, bom rever vocês, mais uma vez aí, tamo junto, a hora que precisar, tá ligado, só ligar, falar igual o Dexter, eu estarei lá, o Brau, os caras, tá ligado, é isso mesmo, só chamar que eu estarei lá, satisfação, Origins Part 2, tamo continuando nos trabalhos aí, solo, racionais também, documentário, tamo terminando documentário racionais, ano que vem já tá na pista, Netflix, barato tá louco, e só coisa boa, coisa nova, e vamos trampar, é isso, saúde a todos, é isso, esperar que a vacina venha logo, tá saindo da quarentena. Da hora, da hora, obrigado mesmo. Voltando aos poucos aí, voltando aos poucos, aos trabalhos, e show ano que vem, tem bastante show, diversos a mais, documentário novo, DVD, alguma inédita Cipan, tá ligado, Origins 3, é, pô, é uma trilogia, é uma trilogia, fechou? Que louco, é uma trilogia, e profissivamente, você tá falando que pode, que não vai ter mais o contrato, pra fundir, pode ser que renove, é isso? É, então, depende do que vem de lá, né? Entendi. Meu passo tá valorizado, né, meu filho? Deu uma valorizada, né? Passo valorizando, negão, aqui, né, então vamos conversar. Lógico, eu achei, não, tô feliz, mas, pô, disposto a uma conversa boa, né, sempre, sempre é bom conversar. Da hora, tem disposição aqui, não falta, né, pra trabalhar, né, lógico, lógico, Obrigado. Muita coisa foi feita ainda, muita coisa pra se fazer ainda. Da hora. Obrigado mesmo, obrigado por ter aceitado. Isso aí, a gente vai se falando. Tamo junto. Muita paz aí, saúde a todos aí, e vamos ter um próximo, mano. Se for bem, rapaziada, a gente se vê. É nóis, mano. Fica com Deus, vamos se ver sim, mano, é nóis. Valeu. Valeu. Tchau.